Oi pessoal, eu sou a Cassiane e eu tô aqui pra falar pra vocês tudo sobre a minha mais nova música Vou Deixar na Cruz, que inclusive já está disponível em todas as plataformas digitais Escolha a tua e ouça muito Ah, e o vídeo, o videoclipe já está disponível no canal NK Music do Youtube Não assistiu não? Corre, tá lindo demais, você precisa assistir Se entrego em meu lugar Me deu direito a vida Morreu por me amar Eu recebi essa canção do compositor de Mael Carrara, ele mandou pra mim E eu fiquei impactada a primeira vez que eu a ouvi Falei, gente que letra é essa que faz a gente pensar no nosso dia a dia E aí eu separei pro repertório, entreguei pro Jairim, o meu marido Ele fez um arranjo belíssimo E aí quando eu ouvi o arranjo, eu sentei e chorei Porque eu me vi também dentro da música Nós temos o nosso dia a dia, nós temos nossos medos Nossas preocupações, nossos planos E tem hora que a gente quer resolver por nós mesmos Mas aí eu entendo que a gente tem que deixar tudo aonde? Na cruz Porque o nosso Senhor se entregou na cruz do Calvário E levou tudo sobre ele Então eu e você temos vida a partir dele A partir da cruz Tudo que me impede De ser como tu és Deus Vou deixar na cruz Vou deixar na cruz A M.K. resolveu que ia fazer como single Essa canção Ai gente, eu fiquei tão feliz Porque é uma canção que já tinha me impactado tanto, né? E aí de repente me veio tudo Eu comecei a escrever, sabe? O roteiro dessa música E aí eu trouxe pra gravadora E a gravadora achou maravilhoso Topou junto comigo Só que dentro do roteiro Eu coloquei um pouco de uma experiência própria, né? Eu e Deus Deus me dá muitos sonhos proféticos E aí eu falei assim Eu comecei a fazer aquela pesquisa de campo Conversei com muitos jovens Com muitas pessoas de várias idades E eu quis trazer uma coisa bem atual Mas que pudesse atingir a todos E aí eu falei de um assunto Que é bem de hoje Que é a internet Mas que qualquer pessoa Não precisa ser famoso Qualquer um pode se ver Dentro da história do clipe E a gravadora A M.K. achou maravilhoso E o clipe ficou assim Extraordinário E agora? Quem vai ser a atriz do clipe? Aí eu pensei A Jay A Jayani vai ser a minha atriz E ela realmente Surpreendeu a todos Não a mim, tá? Porque mãe sempre sabe, né? Mas ficou tão emocionante Tem um momento do choro Que eu e toda a equipe chorou Pensa Então assim, foi muito poderoso E muito real E é muito interessante Quando você consegue se ver Dentro de uma história Que está sendo contada Artisticamente Então eu creio Com o meu coração Que aquilo que Deus me deu E eu escrevi E coloquei dentro do clipe Vai atingir o teu coração E você vai poder entender Que você tem liberdade Porque o Senhor entregou A sua vida na cruz do Calvário Pra que você pudesse ser livre Eu vi os meus pecados Perdoados Pelo sonho de Jesus Ali eu fui curado Atraído Pela força desse amor Então, o meu desejo Com o meu coração É que você seja impactado De uma forma extraordinária E sobrenatural Sabe pra quê? Pra que realmente Você possa cantar Pro mundo inteiro ouvir Que tudo você deixou Ali na cruz do Calvário Tudo, tudo O Senhor é a tua salvação Ele te dá vida E vida eterna com Ele Viu? Assista E cante muito Vou deixar na cruz É isso É a ordem do Senhor Pra você hoje Minhas vaidades Minhas próprias verdades Eu já deixei na cruz Todos os meus meios Ah, então era isso que eu queria falar pra vocês Eu tô muito feliz e eu espero que eu tenha contagiado você Com o desejo de me ouvir muito E assistir muitas vezes o meu clipe novo Vou deixar na cruz Então corre pras suas plataformas digitais preferidas Tem tantas, né? Eu tô em todas elas, tá? Me ouçam muito Envia pra quem você quiser Porque essa música é tão poderosa Que você precisa pregar, né? E enviar pra alguém que você ama muito Tá bom? E também vai lá no canal MK Music do YouTube E assista bastante E seja muito impactado Um beijo pra vocês Deus abençoe a sua vida Eita, glória! Tudo o que me impede De ser como tu és, Deus Eu deixei na cruz 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 Eu deixei na cruz